Bem-vindos a este vídeo sobre a artrose e terapias alternativas para o seu tratamento. A artrose, também conhecida como oixoartrite, é uma condição degenerativa das articulações que afeta milhões de pessoas em todo o mundo. Esta condição pode ser extremamente dolorosa e limitante, mas existem diversas abordagens terapêuticas alternativas que podem ajudar a aliviar os sintomas e melhorar a qualidade de vida das pessoas que sofrem com a artrose. Neste vídeo, exploraremos algumas dessas terapias alternativas e como elas podem ser benéficas no manejo da artrose. Terapia 1 – Acupuntura Uma das terapias alternativas mais conhecidas e amplamente praticadas é a acupuntura. A acupuntura é uma parte da medicina tradicional chinesa que envolve a inserção de agulhas finas em pontos específicos do corpo para aliviar a dor e promover o fluxo de energia. Para pacientes com artrose, a acupuntura pode ajudar a reduzir a dor, melhorar a mobilidade das articulações e aumentar a sensação de bem-estar. Terapia 2 – Quiropraxia A quiropraxia é outra opção terapêutica alternativa que se concentra no alinhamento da coluna vertebral e das articulações. Para pessoas com artrose, a quiropraxia pode ser útil para aliviar a pressão sobre as articulações afetadas, reduzir a dor e melhorar a mobilidade. No entanto, é importante procurar um quiropraxista qualificado e licenciado para garantir um tratamento seguro e eficaz. Terapia 3 – Suplementos alimentares Suplementos como a glucosamina e o sulfato de chondroitina são frequentemente usados por pessoas com artrose. Estes suplementos podem ajudar a promover a saúde das articulações, reduzir a inflamação e aliviar a dor. No entanto, é importante consultar um profissional de saúde antes de iniciar qualquer suplementação, pois a eficácia desses produtos pode variar de pessoa para pessoa. Terapia 4 – Fisioterapia A fisioterapia é uma abordagem terapêutica não invasiva que se concentra no fortalecimento muscular, no alongamento e na melhoria da função das articulações. Para pacientes com artrose, a fisioterapia pode ser altamente benéfica, ajudando a melhorar a mobilidade, reduzir a dor e evitar a progressão da condição. Terapia 5 – Terapia nutricional A alimentação desempenha um papel crucial na saúde das articulações. Uma dieta rica em alimentos anti-inflamatórios, como peixes ricos em ômega 3, frutas, vegetais e nozes, pode ajudar a reduzir a inflamação e aliviar os sintomas da artrose. Consultar um nutricionista pode ser uma excelente maneira de aprender a fazer escolhas alimentares saudáveis para apoiar a saúde das articulações. Em resumo, a artrose é uma condição desafiadora, mas existem várias terapias alternativas que podem ajudar a melhorar a qualidade de vida de quem sofre com ela. A acupuntura, quiropraxia, suplementos alimentares, fisioterapia e terapia nutricional são algumas das opções disponíveis. No entanto, é importante lembrar que cada pessoa é única, e o que funciona para um indivíduo pode não funcionar para outro. É fundamental consultar um profissional de saúde antes de iniciar qualquer tratamento alternativo e considerar abordagens integrativas que combinem várias terapias para obter os melhores resultados. O importante é não desistir na busca por alívio e melhoria na qualidade de vida, mesmo quando se lida com a artrose. Esperamos que este vídeo tenha sido informativo e útil. Obrigado por assistir. Obrigado. 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 Obrigado.